Há exatos oito meses atrás nós resgatamos o tesouro, um Chevette Hatch 1982 que estava enterrado, abandonado nesse terreno, então levamos ele pra casa e decidimos reformar ele. E durante essa reforma foi feita a funilaria dele, pintura, peças novas, foi feito um motor inteiro também, tudo que tem direito em tapeçaria, mecânica e tudo pro tesouro ficar como? Nos trinques, hein? E de uma coisa eu tenho certeza, que mudança de visual, hein? Nossa! E no vídeo de hoje, então, a gente vai colocar alguns acessórios que faltam pra finalizar essa reforma e também vamos falar os gastos que a gente teve com toda essa reforma, hein? Então, bora pro vídeo, acompanha aí, hein? Quanto gastei na reforma do Chevette Tesouro, que agora tá assim, hein? Um tesouro! Então, vamos que vamos! Fala, galera! Mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Júlia Norbiato e no vídeo de hoje, galera, então estamos aqui, ó, a borda do Chevetão Tesouro, ó, e vou falar pra vocês que a gente conseguiu achar as peças que estavam faltando pra ele, né, Gustavo? Isso aí, né, Júlia? Já tá aqui, ó, com a tampa do porta-luvas e o porta-luvas inteiro, né, Júlia? A gente conseguiu comprar o porta-luvas inteiro na cor cinza, que é uma cor difícil de encontrar, galera, conseguimos achar, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Aí, pessoal, então, ó, conseguimos achar o original, né, Gustavo? Isso aí, né, Júlia? Ó, no estado ótimo, ó, pra vocês verem, pessoal, então... Original GM, né? Isso, ó, aham, e vamos que vamos, hein? Aí, e aí só o que usou foi o miolinho do nosso, né, Gustavo? Isso, o nosso, daí, né, tirou do nosso aí, essa tranquinha, né, e vamos colocar, já colocamos nesse aqui e vamos instalar agora ali, né, Júlia? Aham, que eu, quem se lembra, o nosso tava tudo quebrado, tudo ruim, né? Tinha quebrada a portinha, né, Júlia? Era a tampa ali do bocal do combustível ali, ó, então, vou ali mostrar pra vocês que conseguimos encontrar ela, né, Gustavo? Isso aí, né, Júlia? Já tá no lugar ali, depois eu vou mostrar pro pessoal ali que tá até trancando com a chave, né, Júlia? Nossa, o Gu já até colocou ela no lugar ali, ó, vou lá mostrar pra vocês, galera. Olha aí, pessoal, então, ela já tá aqui no lugar, ó, aí sim, chique, ó. Então, o Gu tá colocando ali o porta-luvas, ó, a tampinha custou pra gente cem reais e o porta-luvas custou duzentos reais, né, Gustavo? Isso aí, né, Júlia? E aí, ó, agora sim, hein? Isso tá lá aqui certinho, né, tem os parafusinhos. Beleza, é, tem os parafusinhos ali. E é isso aí, pessoal, esse chevetão tá aí, ó, toda prova, ó, olha aí pra vocês verem, pessoal. Nossa, colheu o trigo aqui no sítio, pessoal, e mesmo dentro do barracão entrou poeira, ó, como que o cheveto tá. Empoeiradinho, ó, aí pra vocês verem, galera. E é isso aí, ó, o chevetão tá na área, hein? E vai faltar o embleminho escrito Chevrolet, né, pessoal? A gente procurou, procurou o que era dele aqui, mas a gente não encontrou. Então, a gente vai comprar um novo e colocar. E é isso aí, o chevetão quase finalizado. Vai faltar só o friso do vidro que a gente vai levar algum dia desses lá no automotivo pra eles colocarem pra gente. E é isso aí. Tá aí o tesouro, ó, nossa, aí sim, hein? Aí colamos adesivo nele, tudo, olha como que o teto tá empoeirado. Ei, tesouro, não adianta lavar você e suje tudo de novo, eita. Aí, ó, adesivão, tesouro, ó, top demais, hein? Nossa! E aí, Gustavo, tá dando certo a instalação aí? Certo, um parafuso já coloquei lá, já. Ó, aí sim, hein? Agora vamos colocar essa parquinha ali por trás, que é o mais difícil, hein, Ju? Aí, ó. E depois ainda vai ter os outros detalhinhos, né, vamos ver se a gente coloca um radinho nele, tudo, né, Gu? O que tá faltando ali, né? Aí agora a gente vai acertando aos pouquinhos o que tá faltando. Mas o principal, o que precisava, acho que tá concluído, né, Gu? É, né, Gu? Nossa, é verdade. Nossa, e essa reforma aí foi, né? Nossa, deu trabalho, né, Gu? A gente falou pra vocês, hein? Foi um desafio, galera. Mas, ó, graças a Deus tá concluída. E, ó, nem dá pra acreditar que é o chevetão que tava enterrado lá, né, Gu? Nossa, o chevetão tem história, hein, Ju? Tem, hein, galera? É isso aí, hein? Então, pessoal, vamos terminar de instalar aqui. Eu já mostro pra vocês, hein? Vamos que vamos! Aí, galera, ficou pronto, então, o porta-luvas, ó, deixa eu mostrar pra vocês, então. Aí, ó, vamos ver, ó. Então, girou um pouquinho. Outro lado. Outro lado. Aí, ó. Ó, agora sim, hein? E aí? Ó. Empurra mais. Tem que empurrar mais um? Ah, tem uns... Aí sim, Ingo! Ficou bom, né, Ju? Ficou bom, hein? Parafusou ele tudo certinho ali, ó, tudo. E aí, ó. Fechou. Abrindo. Aí, ó. Aí sim, ficou bom, ó. Por baixo aqui também, ó. Tudo certinho. E a tampa aqui do tanque, Ingo, ó. Ficou certinho, ó. Isso aí, Ingo, ó. A tampa dela. Virou aqui, ela sai, ó. Constitiva. Tudo certinho, bonitinho. Aí sim, hein? Ela é... A nossa tava quebrada aqui, ó. Aquela parte da travinha, Ingo. Deixa eu mostrar aqui agora. Quebrou, né, na verdade. Ela até trava, né, Ju? Deixa eu pegar a chave aqui, ó. Aí. Tá fechando certinho, Ingo? Ó, colocou a chave lá. Aí, ó. Agora sim, hein? Aí, ó. Então, colocou ela ali agora, ó. Fica funcional, né, Júlio? Zera, Ingo. Ó. Aí, ó. Colocou aquela tampinha preta aí, né, Júlio? Carro antigo é os detalhes, né? É isso aí, ó. Mano, tem sempre a originalidade ali, né? Top. Isso aí. Encontramos lá no Planeta Ferrugem, né, Gustavo? Planeta Ferrugem, né? A tampa e o porta-luvas, ó. Ficou top, hein, galera? Chique demais. E agora, pessoal, a gente vai falar pra vocês os valores que a gente gastou aí, né, Gustavo? Verdade. Já comenta aí quanto que vocês acham que ficou o chevette aí, né, Júlio? Verdade. No total é de peças. Tudo, né? Todo, né, Júlio? Verdade. Comenta aí o que vocês acham, galera. Vocês acham que passou de 30 mil ou foi menos de 30 mil? Comenta aí, pessoal. Vamos que vamos. Vamos ver quem vai acertar, né, Júlio? Vamos ver quem vai acertar. Então, vamos falar aqui, ó. Eu anotei tudo aqui na MTX. Mostra aqui, ó. Pessoal, eu fui anotando aqui, ó, na função que tem do controle financeiro aqui, né, dos meus veículos, ó. E olha o tamanho da lista de peças que tem, gente. Nossa, olha o tamanho de coisa. Nossa, gente. Vai ter coisa aqui pra nós falar, hein, Marcio? Vamos ver quanto que ficou no final de tudo, né, Gu? Bora, hein, Júlio? Então, vamos lá. Acompanha aí. Aí, galera. Então, começando aí com o valor que a gente pagou nele, né, que a gente comprou lá do Sul Arlindo. A gente pagou 1.500 reais nele, né, Gustavo? Verdade. A gente pagou 1.500 e ganhamos um Fusca lá, né, Júlio? Verdade, hein? Um Fuscão azul, né, que também já trouxemos ele aqui. E, então, né, 1.500 a gente pagou nele. E daí, depois, a gente acertou os atrasados dele. Foi mais 1.041 reais de atrasados, Gustavo. É isso aí. Vai somando aí, pessoal. Vai somando. Já no total, assim, então, no total ele já saiu pra nós por 2.541, hein, galera? Com o valor dele e os atrasados. E aí, depois, teve os primeiros gastos ali com ele, né, dentre o óleo do motor que a gente comprou pra ver se conseguia funcionar o motor. Teve o guincho que trouxe pra cá também, né, o garfo que a gente comprou lá. Eu fui anotando tudo aqui e o total desses primeiros gastos foi R$292,90, galera. Esses primeiros gastos, né? E aí, né, a gente nem conseguiu funcionar o motor direito aqui e tal. E decidimos reformar ele, né, Gustavo? Isso aí, né, Júlio? E aí foi onde, então, a gente, né, levou ele no guincho lá pra Pucarana, tudo, levou lá na funilaria. E aí, primeira coisa foi tirar o motor dele e também o chicote elétrico ali. A gente pagou R$250 pra tirar o motor e o chicote, né, Gustavo? Isso. E aí foi onde começou ali a reforma, funilaria e pintura, tudo mais. E aí, quanto vocês acham que ficou a funilaria e pintura, hein, galera? Galera, ó, então, lá a funilaria e a pintura ficou, tcham, R$6.500,00. É isso aí, né, Júlio? R$6.500,00. E aí, né, foi onde foi feita ali a pintura, tudo, né? E aí foi onde, enquanto tava fazendo isso, tava o motor lá na retífica, né, desmontando, vendo as peças que ia precisar também, né, Gustavo? Isso, foi feito inteiro esse motor, né, Júlio? Isso, então, a reforma do carro e do motor foi feita ao mesmo tempo ali e o motor tava lá na retífica e aí a gente foi comprar as peças pro motor, né, Gustavo? Isso, compramos várias peças, nossa. Tudo, né, Gustavo? Nossa, todas as pecinhas que precisava ali, o pessoal acompanhando os vídeos ali, né, Gustavo? E bomba nova também, filtro, tudo, né, Gustavo? E aí, foram duas remessas de peças que a gente foi, uma ficou R$1.700,00, a outra R$1.725,00. Então, no total, as peças pro motor, ficou R$3.625,00 essas peças, hein, Gustavo? E o trabalho da retífica ali pra retificar, fazer também a montagem do motor, que foram eles que abriram e fecharam o motor, né, Gustavo? Isso, eles que abriram e fecharam fizeram o motor inteiro, então, depois o mecânico só foi lá e encaixou o motor no lugar, né, Júlio? Isso. Então, fala aí a retífica pro pessoal, gente. A retífica ficou R$2.925,17,00 lá na retífica, né, Gustavo? Isso. Então, R$2.925,00. Então, esse total do motor, o valor que a gente gastou pra fazer o motor entre as peças e a retífica, ficou R$6.550,17, hein, galera? É muito número, nossa, vai dando um lá no cérebro, hein? E aí, então, né, depois da retífica, o motor estando pronto, foi onde a gente começou a comprar ali os acessórios pro Chevette, né, também, pra fazer a montagem dos para-choques. Então, foi R$613,00 dos para-choques, né? E aí, ele saiu da funilaria, né, foi pra mecânica, né? Isso, sem contar que na funilaria, a gente teve parceria aí com a Ponteiras Rodrigues, né, Júlio? Mandou umas peças pra gente aí, então... Verdade. Isso, né, que a gente teve a parceria e tudo mais, vai somando aí, quanto que deu, né, Júlio? É verdade, galera. Mas é isso aí, ó, a Ponteiras Rodrigues fortaleceu demais o projeto aí, né, Gustavo? Verdade, os para-lama dele, né, Júlia? É verdade. Assoalho, né, ó, nossa. Nossa, é demais. Todas as pecinhas, os suportes também que precisavam, eles mandavam. Verdade, folha da porta, né? As folhas de porta de fora, não teve jeito, teve que trocar, então a Ponteiras Rodrigues mandou pra gente, top demais. E é isso aí, então, ficando pra onda da funilaria, ele foi pra mecânica de guinche também, né, Gu? E aí, a gente... Os gastos do guinche foram vários aqui, depois eu vou falar no total quanto que gastou de guinche no final, né, Gu? Isso. Mas, ó, daí lá na mecânica foi onde começou ali, né, ver o que que ia precisar ali pros freios, suspensão, tudo mais, né, e daí eles colocaram também o motor no lugar, ele foi fazendo essa geral na mecânica, né, Gu? Isso, na mecânica precisou trocar, que vocês viram aí no vídeo aí, precisou trocar as buchas de bandeja, parte de suspensão ali inteiro revisou, parte de freio fez tudo, colocou cilindro novo, né, Júlio? Os freios ali, pastilha de freio, disco de freio, precisou comprar tudo novo, pessoal, então, isso aí foi uma pancada de caro também, hein, Júlio? Foi, todas essas peças do freio e suspensão ficou R$ 1.600, galera. E aí, a gente também teve que comprar um radiador novo, também fazer uma limpeza no tanque, né, que acabou que não adiantou muito a limpeza no tanque, né, Gu? Você teve que comprar outro, né? Então, ficou R$ 290,00 lá esse radiador novo e a limpeza no tanque, né, Gu? E aí, né, a gente foi fazendo os detalhinhos também, precisava uma chave nova pra ele, ficou R$ 60,00, né, eu fui anotando aqui os detalhinhos, pessoal. Então, ele saiu da mecânica, né, depois de montar tudo os freios, tudo, o motor já, né, saiu da mecânica e foi pra elétrica, fazer a parte da elétrica, ainda não tava rodando ainda, né, Gu? Isso, foi de guinche, né, Júlio? Foi de guinche de novo, galera. E aí, então, lá na elétrica eles fizeram tudo, a parte elétrica, tudo, ficou R$ 1.150,00 a elétrica, né, Gu? Isso. E lembrando, né, também deram desconto pra gente aí, eles sempre fazendo parceria com a gente lá na Eletro Maringá, né, Gu? Isso. Sempre fortalecendo aí os projetos também, né, Gu? Isso aí, né, Júlio? E aí, enquanto isso, ele tava na elétrica, a gente comprou pneus novos pra ele, hein, Gustavo? Nossa, tudo calçado no pneu novo, hein, Júlio? Verdade, hein? As rodas originais dele estavam sendo pintadas, reformadas também lá na funilaria e os pneus novos pra ele, a gente conseguiu um desconto bom também lá na Gonçalha, os pneus ficou, os quatro pneus ficou R$ 927,00, Gustavo. Isso. R$ 927,30. E aí, né, enquanto tava na elétrica, a gente também comprou um farol novo pra ele, ficou R$ 399,00, um farol novo, hein, Gu? É caro as peças, hein, galera? É caro, Júlio. Vai formar um chevette pra você ver, hein, pessoal? Daí também a gente comprou um carburador novo pra ele, ó, ficou R$ 499,00, carburador novinho, ó, tudo chique. E aí, a gente comprou também os últimos acessórios que precisava, né, que foi a grade da frente, os acessórios ali, ficou R$ 635,00, é, R$ 635,00 redondo, ficou essas últimas peças que a gente pediu da internet, né, Gu? Isso. E aí, compramos algumas outras peças aqui, ó, onde eu tenho umas peças no Autopeças ali de Apucarnano, ficou mais R$ 950,00, eu vim anotando tudo, galera. É que daí ele precisou ir pra mecânica de novo, que não tava funcionando, precisamos comprar aquelas reservatórias de combustível ali também, né, Júlio? Então vai acumulando um monte de peças ali, que, né, a gente vai anotando tudo aí, né, Júlio? Essa última remessa de peças foi R$ 950,00 e depois ele foi pro pulimento, né, Gustavo? Pulimento. Pulimento lá na SG, o pessoal acompanhou aí, ficou, precisava de um pulimento assim, depois da pintura, né, Gu? Isso. Então ficou R$ 200,00 o pulimento aí, na parceria também, deu um desconto bom pra gente. E aí, o total da mecânica, que foi o serviço dele fazer os freios, suspensão, né, também a montagem do motor ali, o total da mecânica que a gente acertou, ficou R$ 1.900,00, hein, Isso. E aí, saiu, né, da mecânica o pulimento, foi de guinche também pra tapeçaria, hein, Gustavo? Tapeçaria, né, Júlio? A peçariana que ficou pronta dele, aí, vocês viram aí, pessoal? Ó, a cor cinza que a gente mandou fazer, ficou, né, no padrãozinho original, que ele era na cor cinza original aí, no painel, tudo, né, Gu? E aí, foi lá na Automotivo, em Cambé, eles deram um descontão bom pra gente na parceria e de divulgação também, pra fazer a tapeçaria completa, né, Gu? Mas, ó, o valor, é mesmo assim, é um valor alto, né, Gu? Verdade, porque teve que fazer tudo, né, Júlio? Ó, cinto novo, né, ó, tudo certinho, né? Sim, né, eles recuperaram aí máquinas do vidro, tudo, que tava, né, bem enferrujado, tudo teve que pegar, acho que pegou novas máquinas de vidro, né, tem uma lista ali do que... Eles foram notando tudo que foram fazendo, então, o total da tapeçaria, galera, ficou... Tch, tch, tchan, seis mil duzentos e cinquenta reais a tapeçaria, hein, Gu? Nossa! Nossa, é! É, falar pra vocês, a tapeçaria de um carro aí, ó, vocês podem preparar aqui... Preparar, né? É salgado o valor, hein, pessoal? Nossa, a gente, né, vai pensando lá que é mil, dois mil reais faz na tapeçaria, não faz, não, pode cotar em qualquer lugar aí, né, Júlio? É, é verdade. É, porque é muito detalhezinho, né, colocação de vidro, foi colocado os vidros, né, Júlio? Até a gente tem que voltar lá pra colocar o frizz no vidro da frente e tudo mais, mas... Tapeçaria, top, hein, Júlio? Isso, né, carpê, tudo, faz tudo aí, pessoal. E aí, depois foi onde ele saiu da tapeçaria, né, voltou de guinche de novo, né, Gu? Isso. E aí a gente comprou, teve que comprar uma nova borracha pro para-brisa, a fechadura da porta também, que não tava legal, foi mais 440 reais, daí teve mais 45 reais que a gente comprou um filtro, teve mais um combustível, né, e aí o total também ficou do tanque de combustível novo que a gente comprou, porque daí, lembra que ele não tava rodando legal, passamos um perrengue lá, né, Gu? Verdade. E aí teve que comprar um tanque de combustível novo, galera, um novinho que a gente pediu na internet, ficou 670 reais o tanque de combustível. E aí compramos também a manopla, os retrovisores dele pela internet, ficou 89,05 centavos. E aí lá na mecânica, mas a instalação do tanque, é, ficou 180 reais a instalação do tanque, né, Gu? Isso, mas a mão de obra lá, né? Isso. Aí foi onde a gente já voltou rodando com ele, tudo ficou legal agora, né, levamos na retificadora, eles revisaram ele também, daí trouxemos ele aqui na nossa cidade de Rio Bom, onde o funilheiro fez os detalhinhos que precisava, instalou o retrovisor, tudo, né, arrumou o para-choque que tinha ficado meio desalinhado, arrumou o fechamento de porta também, né? É, aquela porta ali, é, do lado do motorista, precisou colocar um esticador nela, o funilheiro sim, não conseguiu ajeitar ela bem, então precisou colocar um esticador nela ali pra ela erguer um pouquinho mais, então, é, daí o funilheiro ali do Rio Bom, né, Júlio, o mecânico ali, é, deu um talento nela, né, ficou boa agora. Isso, ficou daí 400 reais aqui na funilaria de Rio Bom, e aí, esse final aqui que foram as últimas peças, que foi o porta-luvas e a tampa, que eu já falei, daí o total ficou 300 reais essas últimas peças, pessoal. E o guinche, o total que a gente gastou tudo, né, de guinche, que eu somei tudo, ficou no total 730 reais de guinche que a gente gastou. Isso aí, né, Júlio, o Walter lá sempre socorrendo nós, né? É, sempre fortalecendo aí também, dando desconto pra nós aí, mas é que foram muitas viagens, né, Gustavo? Verdade, alto resgate do Mané, né, Gui? É, isso aí, alto resgate do Mané, sempre presente aí nos projetos também, né, Gui? Verdade. Mas é isso aí. Então, pessoal, esses foram os gastos que a gente teve até agora, foram esses, né, a gente foi anotando tudo aqui, ó, vou dar pra vocês verem, galera. E aí, então, o total que a gente gastou, quem foi somando aí já sabe, né, Gui? Verdade. O total ficou 34.328 reais e 42 centavos, hein, galera? Aí, ó, tá anotadinho aqui na MTX, é bom que ele já dá o resultado certinho aqui pra gente, né, Gui? Então, esse foi o valor que ficou tudo aí, 34.328, né, Gui? É isso aí, então, ó, antes de reformar um carro, sabe que vocês saibam aí que vai gastar, né, Júlio? É, eu saio, ó. Negócio pra fazer bem feito, deixar o negócio ali confiável, né, Júlio? Igual a gente foi colocando peça tudo nova, deixar confiável ali, o negócio tá meia boca ali, ah, não, vamos trocar porque pode vir e dar problema, né, apresentar algum risco aí pra gente na estrada, né, Júlio? Então, a gente tem que prezar aí pela segurança, né, Júlio? Verdade. Então, o chevetão aí tá toda prova, Júlio, se quiser sair na rodovia, viajar, né, então... Tá bom, galera. Tá chique, agora o funcionamentinho dele ficou bom também, né? E lembrando que, assim, não foi uma restauração, assim, foi uma reforma, né, Gu? Verdade. Sim, então é um valor que, se fosse fazer, né, no mínimo detalhe, tudo, 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 assim, pra ficar igual ele saiu da concessionária mesmo, né, igual pra vocês verem, o painelzinho ainda tem uns detalhinhos, né, tem umas coisinhas que ainda não ficou 100%, mas se for fazer uma restauração mesmo, bicho, passa de 50 mil brincando, né, Gu? Ah, passa, né, Júlio? Até a funilaria dele não ficou, assim, perfeita, perfeita, você vê um detalhezinho ou outro, né, Júlio? Mas o chevetão ficou a toda prova aí, né, Júlio? É verdade, galera. Onde passa chama atenção, hein, tração traseira, nossa, faz uns drift, é louco, gente. É isso aí, galera, nossa, vamos abrir ali pra mostrar o motor dele pro pessoal, né, Gu? Vamos lá. Pra o pessoal ver como ficou o resultado do motor, onde que puxa aqui? É lá embaixo, Júlio. É aí, ó, vamos abrir aqui, então, pessoal. Ó como que aparece aqui na MTX, ó, quer ver? Saldo, menos 34.328, hein, Gustavo, falima, hein, meu Deus do céu. Mas é isso aí, galera. Aí, ó, o motorzão dele, então, ó, olha aí, pessoal. E falta a gente dar um talento aqui também nesse filtro, né, que o pessoal fomentou aí. Essa tampa aí, né, gente? É, isso aí. E porque a gente não deu tempo ainda de pintar de preto, mas a gente vai dar um talento nela aí, né, pra combinar com o motor novinho, né, Gu? Verdade, quando o talento, hein, Júlio, ó. Então, ó, radiador novo, né, ó. Tudo justinho, ó. Tá lento aí, pessoal. E é isso aí, ó. Tá aí a bateriana Scarpe também, ó. Sempre presente nos nossos projetos, né, Gu? Verdade, ali ó, que a gente, aquelas peças aleatórias que a gente marcou, ó, colocou o injetador ali, né, com a bombinha ali certinho. Isso, ó. É isso aí, galera. Tá aí o projetão do tesouro. E o que vocês acharam, pessoal, do valor que a gente gastou, hein? Deixa aí nos comentários se vocês acharam que ficou caro, ficou essa média mesmo. O que vocês acham, galera? É o farolzinho original civil. É, então, a gente... Foi difícil achar o farol dele pra comprar também, né, Gu? Porque um não teve jeito, aí comprou um novinho. E o outro a gente usou o que tava mesmo, pessoal. E é isso aí, ó. Ó o tesouro, ó. Nossa! Então, galera, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado aí, né, da gente falar esses gastos da reforma. Até, né, pra ajudar você aí que tá pensando em reformar o seu chevette, pensando em reformar um carro. É mais ou menos essa média que fica aí, né, Gustavo? É isso aí, né, Gustavo? Igual da nossa Brasília Lurdona, a gente reformou também. Há alguns anos atrás ficou mais ou menos 30 mil também, né, Gustavo? Verdade. Então, não tem escapatória, né, Gustavo? Não, não tem escapatória. Seu carro antigo, você vai gastar. É verdade, galera. Mas é isso aí, então, ó. Deixa o like se você gostou aí do vídeo, dos valores que a gente falou, né? Se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E segue nas nossas redes sociais, galera. Nosso Instagram, nossa página do Facebook também, onde a gente tá sempre postando os vídeos aí, né, Gustavo? É isso aí, né, Ju? E vamos que vamos, galera. Então, ó, lembrando dos nossos apoiadores aqui do canal, a M-Tix, né, que é o aplicativo de consulta veicular. Você só consultando a placa do veículo, você já sabe várias informações sobre ele, tem a consulta completa, tem a função de anotar os gastos, gente. Aplicativo super completo, recomendo pra vocês. E lembrando também da X11 Auto, adesivos automotivos, né, Gustavo? É isso aí, né, Júlio? O Claudio da X11 Auto já mandou pra gente lá o tesouro. Ó, escrito no para-brisa aí, ó. O pessoal que assistiu o último vídeo, viu, que a gente colou aqui, ó. Claudio também sempre fortalecendo aí os projetos. Tamo junto. E vamos que vamos, pessoal. Então, nós vamos ficando por aqui. Valeu, é nóis e fui! Aí, galera, então vamos pros salves do vídeo de hoje, ó. Começando aqui, mandando um salve pro Newton Agra, que é de Magé, no Rio de Janeiro. Tá acompanhando a gente sempre, né, Newton? Um abração pra você. Tudo de bom, hein? Valeu! Um salve também pra Maria Rosa, que tá acompanhando a gente de Olinda, lá no Pernambuco. Um abraço aí, Maria. Muito obrigada por assistir nossos vídeos sempre. Tudo de bom, hein? Valeu! Um salve também pra Sofia, que comentou aí pra gente, pediu um salve, ó. Ela é de Virginópolis, em Minas Gerais, hein? Aí sim, um abraço pra você, Sofia. Tudo de bom, hein? E pra finalizar, um abraço aqui pro Mauro e pra Maria Aparecida, que estão acompanhando a gente de Guaianazes, Zona Leste de São Paulo, hein? Um abraço pra vocês aí, ó, o Mauro e a Maria. Deus abençoe, hein? Tudo de bom pra vocês. Então, galera, eu vou ficando por aqui, ó. Muito obrigada a todos que acompanharam o vídeo de hoje. Espero vocês no próximo vídeo, hein? Valeu! É nóis! E fui! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto